Sejam todos bem-vindos ao canal de artesanatos decorativos Toque Manu Olá meus amores, espero que todos estejam muito bem É com muito carinho que recebo todos vocês Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Manu No vídeo de hoje, vou ensinar como que eu fiz essas esferas decorativas Quem quiser aprender o passo a passo de como fazer esses vasos que aparecem junto a elas Estarei deixando o link na descrição Mas antes de irmos para o passo a passo, eu preciso agradecer Muito obrigada por cada mensagem que vocês tem deixado pra mim Pois leio todas com muito carinho E aproveitando, não esqueçam de deixar o seu comentário me contando o que acharam das esferas de hoje Agora sem mais, bora para o vídeo Tchau 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, compartilhem com os amigos Assim vocês estarão ajudando o canal a crescer Agora eu quero fazer um convite Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho Para não perder os próximos vídeos E não esqueça de deixar o seu like Agora eu vou ficando por aqui Um beijo e até o próximo vídeo